Nós viemos aqui, na verdade, com um problema muito específico, muito urgente, que é a questão da rota dos containers, da CMA, que é a empresa que carrega containers a partir do Porto de Natal, e que agora está de novo com algumas dificuldades operacionais, e o ministro e a própria Coderne vão se debruçar sobre esse problema imediatamente para tentar resolver, mas a gente não perdeu essa rota. Mas aproveitando essa vinda, nós também trouxemos um projeto de mais longo prazo, que é justamente pensar no estuário do Potengi como uma solução logística integrada com o aeroporto, com uma ZPE que nós já temos, que foi direcionada para Macaíba, mas pode ser reformulada, ligada por um ramal ferroviário e usando a outra margem do rio para expandir em quase cinco vezes ou mais a capacidade retroárea e a própria área de atracação do Porto de Natal atualmente. É importante essa solução para a gente sair dessa situação sempre reiterada de necessidades, de confinamento geográfico, territorial, do nosso Porto de Natal. É isso, ministro. Senador, acho que tem uma questão de curtíssimo prazo que a gente vai ter que resolver agora, e isso vai ser feito imediatamente em uma reunião com os operadores portuários, junto com as empresas que exportam as nossas frutas, para que a gente não perca essa rota que é tão importante para o estado do Rio Grande do Norte. E, obviamente, pensar nos passos que são mais estruturantes para aproveitar o potencial portuário, o potencial geográfico que o estado do Rio Grande do Norte tem. Então, isso, obviamente, vai demandar projeto, vai demandar uma empresa capitalizada, e é por isso que a gente vem trabalhando na estruturação financeira da Coderne, que tenha melhorando os seus resultados. Agora, é claro, há um caminho ainda para ser percorrido, há muito o que fazer.